Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal DG Explica Nesse vídeo eu vou fazer aqui um comparativo entre dois smartwatches bem interessantes Smartwatches com preços bem acessíveis, considerados smartwatches de entrada Mas com funções bem bacanas, estou falando aqui do DT100 e do Colme P8 Plus GT Por que eu estou falando desses dois smartwatches? Para mim, da linha DT100 O DT100 Plus é o melhor, é o primeiro que foi lançado aí, tá pessoal? E aqui o P8 Plus GT original, que é o da Colme, né? A gente tem marcas genéricas aí fabricando o Y20 Pro, que é praticamente a mesma coisa Mas tem gente que prefere o da Colme, né? Por ter uma marca já mais conhecida aqui por trás Legal? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre os dois Vou deixar em algum lugar para vocês assistirem aí no final do vídeo, nos cards aí Para vocês clicarem e assistirem com mais detalhes As pessoas sempre estão me perguntando, qual vale mais a pena, DG? Qual o melhor? Então nada melhor do que a gente falar aqui um pouquinho sobre cada um Porque eu sempre falo assim, não existe o melhor smartwatch Existe o melhor para você, né? Você tem que ver o que você precisa que o smartwatch tenha, né? Se é a qualidade de construção, se é as funções, se é memória Se é mais menu, se é watch face, enfim Então eu vou falar o que cada um tem aqui Eu não costumo dar opinião Até muita gente me critica, mas é porque eu sempre falo Que não existe um smartwatch pro bom Tá? Você tem que se enquadrar Você tem que comprar o smartwatch que você precisa Então a gente fala e aí vocês decidem, tá bom? Pessoal, é o seguinte Tô com a garganta um pouquinho irritada Então talvez eu vou dar uns paus aqui Para tomar uma água Então já peço perdão aí de antemão para vocês Legal? Seguinte Vamos falar aqui sobre os carregadores, né? O carregador do DT100 Plus é aquele carregadorzinho simples ainda de imã, né? Que você cola aqui atrás Tá? Não é como o DT100 Pro Que já tem aí o indução E aqui o do Comi P8 Plus, né? Que você coloca em cima dessa mesinha aqui E aí você faz o recarregamento E ele também serve para você colocar músicas na memória Desse smartwatch Mas os dois sistemas de carregamento é bom, tá? Caixinhas Bom Nada a se destacar aqui Caixinhas originais aí dos smartwatches, tá? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a construção Aqui a gente tem uma tela de 1.75 contra 1.69 A gente vê aqui a olho nu, galera A gente nem vê diferença Inclusive coloquei duas watch faces iguais Com o mesmo nível de brilho Para a gente analisar aí E eu quero que vocês já deixem nos comentários, né? Muita gente fala Ah, gostei mais do brilho do DT100 Ou do P8 Plus Enfim, deixa aí nos comentários, tá? Resolução 320 por 385 Contra 240 por 280 Tamanho da carcaça, né? Que é o tamanho da construção Isso aí já se importa muito Porque Por exemplo Se você tem algum pulso um pouco mais fino Mulheres, né? Talvez esses smartwatches fiquem um pouco grandes aí Eles não são fabricados No tamanho 40 milímetros Apenas 44 Então o que a gente tem 44 por 38 Por 10.8 milímetros De altura Aqui nós temos 44,5 Por 36,5 Por 11 Então são smartwatches até Parecidos aí no tamanho final Bluetooth 4.2 5.1, né? Aqui a gente tem um bluetooth um pouco Bem melhor, né? É assim Mas os dois vão manter uma boa conexão IP 6.8, 6.7 DG Posso nadar com esses smarts? Galera Eu não recomendo, tá? É... Por quê? Porque são smartwatches, né? Que fazem e atendem ligação Então eles têm entrada e saída de áudio, né? Que pode facilitar que um... Né? Você vai nadar ali Vai mergulhar Vai tomar um banho quente E vai entrar água Tomar uma chuva de leve Eu acho que aguenta, beleza? Bateria 280 miliamperes O DT100, né? Ele tem uma boa bateria É... Todo mundo tá elogiando essa bateria aí Então, assim Vai durar em torno de 3 a 5 dias E aqui a gente tem 230 miliamperes Que vai durar em torno de 3 dias Segundo o fabricante Mas isso aí, galera Varia muito, né? Do jeito que você vai usar esse smart O nível de brilho Se vai ficar conectado o dia todo Então é muito complicado a gente falar isso aqui Mas eu diria que pelo menos 2 dias vai durar Tá? Aplicativos Dois bons aplicativos Aqui a gente tem o Air Pro e da Fit Que pra mim é um dos melhores aplicativos aí Tá bom? Bom, pessoal Pegando carona aqui nos aplicativos Vou mostrar um pouquinho deles, né? Que é muito importante Eu sempre falo aqui no canal Você comprar smartwatches Que tenham bons aplicativos, né? Então, por exemplo, aqui No Air Pro A gente tem a possibilidade De colocar foto na tela Deixa eu olhar aqui a minha internet Claro, né? A gente tem a possibilidade De receber as notificações Dos seus aplicativos Como o WhatsApp Business Que é muito usado hoje Muita gente compra aí O smartwatch Às vezes nem sabe disso Depois que compra Lembra ou Identifica que não tem essa possibilidade Então, no quesito aqui De watchface O DT100 é bem bacana Inclusive, né? Ele tem watchfaces interativas Aqui com essas borboletas E tem bastante opção Falei pra vocês Que tem a possibilidade De fazer as chamadas Você liga aqui Pra fazer as chamadas Coloca ali os seus contatos Tá? Não vou entrar muito em detalhes Porque eu já fiz vídeo Falando sobre isso aqui no canal Beleza? Notificação dos seus aplicativos Como eu falei pra vocês Vai notificar Dos principais aí Todos que você tem, né? Isso é muito bom É... E outras funções aqui De sedentarismo Lembrete pra tomar água Tá? Isso aí é muito importante Pra outras pessoas também Tá? Agora eu vou falar aqui Sobre o outro aplicativo Que é o Darfit Eu tô conectado nos dois Tá, pessoal? No mesmo celular Isso é possível Vamos lá Clicando aqui A gente tem os mostradores Como eu falei pra vocês Dá também pra colocar Colocar foto E também tem bastante Mostrador aqui Isso tá sempre atualizando Tá? Tem bastante opção legal aí, né? O Darfit é um bom aplicativo Notificações também Quem tiver o WhatsApp Business aí Ative outros aqui, tá, galera? Pra receber notificações Mas aí vai receber notificação De tudo Tá? Até De quando você lá Tá carregando aí Alarmes Obturador Inserir contatos Você tem também aqui Essa possibilidade Beleza? E outras aqui São outras Funções que ele tem Como, por exemplo Bloqueio automático Tem aqui Algumas opções aí, tá? Beleza? Lembrete também Pra tomar água Aviso de frequência cardíaca máxima Sistema meteorológico Lembrete do ciclo Lembrete do ciclo para as mulheres aí Então, dois aplicativos bons, tá? Eles não vão comprometer não Tá, galera? Pô, pessoal, então Vamos fazer aqui alguns testes Pra vocês verem Como que vai chegar As notificações Na tela desses smartwatches Na tela desses smartwatches, né? As mensagens aí De whatsapp De instagram Das suas redes sociais Pra vocês verem Pra vocês verem como que vai chegar Ó Mensagem do messenger Beleza? Whatsapp Tranquilo? Mostra ali Os ícones, tá? E a mensagem do instagram Lembrando que se você tivesse Por exemplo, também O whatsapp business Você receberia as mensagens Nesses smartwatches Muita gente fala assim DG Mensagem de ligação Eu não tô recebendo Galera O smartwatch Ele não mostra A ligação do whatsapp, tá? Ele mostra só depois Que você recebeu Através de mensagem Beleza? Fica essa dica pra vocês aí Bom Agora vamos dar uma passadinha Aqui pelo menos Desses smartwatches, né? Rolando pra baixo A gente tem aqui Alguns atalhos Aqui a gente tem Um resumo dos últimos Aplicativos acessados Da direita pra esquerda A gente tem aqui Algumas funções, certo? Inclusive a possibilidade De inserir mais Tá? Pra cima A gente entra no menu O DT100 tem vários menus, né? Pra quem curte vários menus Ele talvez seja uma opção aí, tá? Pra quem não liga Pra esse tipo de coisa Você pode deixar aqui No menu tradicional Onde você vai ter o telefone As suas mensagens Os seus contatos Os seus registros Uma função esportiva Bem basicona, tá? Não é uma função esportiva top Frequência cardíaca Eletrocardiograma Oxigênio do sangue O music player também Simplesão A função dormir Cronômetro O tempo Calculadora Buscar celular Que é uma função muito boa Pra quem vive Perdendo telefone Meteorológico Treino de respiração O massageador Uma função também Para as mulheres, né? Isso é legal Estilo do menu E outras configurações Aqui com o tempo De tela acesa, né? A gente tem aqui Até 30 segundos Isso é muito bom Enquanto o telefone tem E tem a possibilidade De você também Colocar uma senha Aqui para bloquear A tela desse smart Ele tem essa coroa Aqui rotativa Como eu já falei Quem usa no braço direito Tem um pouco de dificuldade Certo? Mas para quem utiliza Aqui no braço esquerdo E esse estilo de pulseira Aquela pulseira que corre Então a gente tem aqui Dois sistemas de pulseira Diferentes Ali a gente tem um sistema De encaixe Aquele pininho E aqui a gente tem Esse sistema de encaixe Aqui, tá? Falando aqui agora Sobre o P8 Plus Para baixo também Ele já tem bastante função Esses atalhos aqui De tempo Para você Controlar o brilho Da tela Outras funções aqui Como cronômetro Alarme Brilho da tela E outros, tá? Lanterna Para quem precisa, né? Para cima Ele tem um menu tradicional Onde tem ali Mensagens Esportes Dormir Medidor de batimentos cardíacos Uma função exercício Também bem parecida Com a do DT100 Tem até anotação Mas Não aconselho vocês A usarem Batimentos cardíacos Oxímetro Clima Função tirar foto O Music Player Que é bem mais completo, né? Por exemplo Ele tem a possibilidade De você Conectar no seu fone Bluetooth Você consegue colocar Cerca de 25 A 30 músicas aqui Vou mostrar Para vocês aqui Nesse vídeo Onde eu mostro Como que insere as músicas E conecta no fone Beleza? Mas Isso é uma função Muito útil Para quem faz academia, né? A galera gosta Um gravador de voz Ele tem aqui Um comando Por voz A função de respiração Um joguinho Também tem lanterna E outras configurações Aqui Tá? Ele tem também Um menuzinho Coméia Rolando aqui, ó E veja como que ele é Um smartwatch rápido, né? Um smartwatch bem rapidão mesmo E aqui as mensagens Beleza? Então, pessoal Dois smartwatches Bem interessantes aí Nesse quesito De funções Pelos valores, né? Que eles são vendidos aí Pessoal E aquele teste Que não pode faltar A galera sempre pede Aqui no canal Que é o teste Com o sensor Vou fazer aqui Com o sensor De patimentos cardíacos Para a gente ter aqui Uma noção Olha aí 70 Vamos esperar aqui O do P8 Para o GT Mas como eu já falei Para vocês, né? Isso não é o equipamento Médico, tá galera? Então Não pode levar 100% não Até muita gente Critica, né? Ah, esses smartwatches Não são precisos Galera, realmente não são Isso aqui não é Equipamento médico Isso aqui é para Ter uma base ali Ó Bateu aqui 56 batimentos No DT100 Então, pessoal Ó Bateu aqui agora No P8 Plus 71 73 Aqui bateu bem abaixo Né? 56 Eu creio que se Se fosse para falar Qual está mais próximo Aqui seria O do P8 Plus, tá? Meu batimento Não está em 56 Com certeza Ele está acelerado Aí A gente está gravando Um vídeo Ó Então, aqui está Na média de 72 Mas Eu nem gosto muito De fazer esses testes Não Porque eu sei Que esses smartwatches Não são precisos Então, está aí O comparativo de hoje Para que vocês analisem, né? Eu já falei no início Vou voltar a falar Para mim não existe O melhor smartwatch Né? Existe o melhor Para cada pessoa Cada pessoa vai se enquadrar Aí Nas funções Que o smartwatch Fornece Aqui A gente tem Duas boas opções Com preços Bem acessíveis Eu particularmente Prefiro smartwatches Redondos Por exemplo Mas se fosse Para escolher Entre esses dois Aqui Eu iria de como P8 para o GT Eu curti mais O estilo dele, tá? Mas isso é gosto, né? Como eu falei Cada pessoa tem seu estilo Tem seus gostos Tem as suas preferências Aí Tá? Mas Sim São duas opções Boas Interessantes Pelos valores Que são pagos Aí Tá bom? Agora se a gente quiser Um smartwatch um pouco mais top Aí a gente tem que Desembolsar uma graninha E vocês? Qual vocês escolheriam? DT100 Plus Ou COBE P8 Plus GT? Quando conversa Vocês aí nos comentários Tá? Deixa aí Que é muito importante A gente fazer aqui Um termômetro No canal Para saber Qual a galera Tá gostando mais aí Beleza? Pessoal Desculpa mais uma vez aí A minha garganta Hoje tá um pouquinho ruim Mas não poderia deixar De gravar esse vídeo Então Quero contar com o like De vocês Muito importante Para o canal Se inscrevam E ativam o sino Das notificações Ficou mais alguma dúvida Deixem nos comentários aí Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu e tchau Tchau